No início da carreira, ele não tirava férias para ficar de plantão em um pronto-socorro. Valeu o esforço. Ficou conhecido internacionalmente. Estou falando do médico Zacarias Kalil, que tem no extenso currículo 22 cirurgias de separação de gêmeos siameses. O Jornal do Meio Dia fez uma surpresa. Promoveu o reencontro dele com a Larissa, a primeira a passar pelo complicado procedimento cirúrgico. Vamos ver. O nome dele é Zacarias Kalil Ramon. O médico cirurgião pediatra nasceu em Goiânia e entrou na faculdade de medicina da UFG em 1975. Se formou em 1981, mas só se tornaria conhecido em todo o país em 1999, com a realização da primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses de Goiás. Zacarias ficou sabendo do caso por meio de uma reportagem no Jornal do Meio Dia. Eram as pacientes Larissa e Lohan. Larissa e Lohan nasceram assim, duas vidas em apenas um corpo. As irmãs siamesas e esquiópagas eram unidas pelo abdome e pela bacia, um caso raro na medicina. Ao ser mostrado com exclusividade pelo Jornal do Meio Dia, o cirurgião pediátrico Zacarias Kalil decidiu fazer a cirurgia de separação, realizada no dia 8 de julho de 2000, quando elas tinham cerca de 10 meses de vida. Estava lá em casa tranquilo assim, assistindo o Jornal do Meio Dia, com o caso da Larissa e Lohan. Eu liguei lá na TV, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Ó, nós vamos formar uma equipe aí e pedir o governo de Goiás pra ajudar, né, nessa cirurgia. Doutor Zacarias não sabe, mas hoje viemos ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, onde ele trabalha, pra prestar uma homenagem. O pano de fundo dessa história é o caso atual das gêmeas Eloá e Valentina, separadas após uma cirurgia que durou mais de 15 horas no dia 11 de janeiro. O momento tão esperado chegou e com alívio para os pais que logo foram informados pelo médico cirurgião do procedimento bem sucedido. As gêmeas Eloá e Valentina, de 3 anos, já estão separadas e passam bem. Pra fazer essa surpresa, contamos com a ajuda da Larissa, que hoje tem 23 anos, e de sua mãe, Luciana. Larissa foi a primeira gêmea siamesa separada. A cirurgia foi um sucesso, mas a irmã dela, Lohane, infelizmente morreu aos 7 anos de idade. Larissa e Lohane foram separadas quando tinham apenas 10 meses. Lohane tinha paralisia cerebral. Em algum momento da sua memória, tem essa lembrança de você juntinho dela, com o mesmo corpinho ou não? Infelizmente não. Quando a gente fala da surmã, da história de vocês, o que vem na sua mente? Superação, né? Doutor Zacarias, calhou pra você. 100%. Você já esteve na casa dele, inclusive? Ele já veio aqui? Já, sim. Vocês têm essa amizade então com a família? Você foi a primeira gêmea siamesa, separada, você e sua irmã, né? Abaixo de Deus, ele foi, né? Que deu a vida pra elas. Uma pessoa maravilhosa, muito humana. Desde que a cirurgia de separação das gêmeas Eloá e Valentina foi feita, Zacarias Calil tem postado em suas redes sociais o passo a passo, enchendo de esperança todos os que torcem pela recuperação das irmãs que nasceram grudadas. Agora uma curiosidade. Afinal, por que a medicina? Eu já nasci pensando em ser médico. E lá se vão quantos anos? 42 agora, né? Quantas cirurgias e separação de gêmeos siamesas? Doutor Zacarias Calil, do ano 2000 pra cá. Essa foi a 22ª. Eu acho interessante isso que com a mesma equipe, né? Praticamente a mesma equipe. Teve algum caso que chamou mais atenção, que foi um caso mais difícil, ou um caso que o senhor tem, assim, uma memória mais viva, sempre recorre a algo que talvez te emocione? Eu acho que o Arthur e o Heitor, eles marcaram muito minha vida. Porque eu acompanhei essas crianças quando eles nasceram. Tive um convívio com eles de tudo. Aniversário, Natal, Ano Novo. Eu convivi com essa família durante 5 anos. Nós fizemos a cirurgia e infelizmente o Arthur não sobreviveu. E o Arthur é o que tinha ficado completo, né? E eu senti muito. Senti mesmo. Até hoje eu lembro muito, né? Dessa situação. Mas a medicina não é uma ciência exata, né? Então, infelizmente, acontece isso. Mas a Larissa, que foi o primeiro caso e que está... Você também tem uma boa lembrança? Porque parece que o senhor teve essa questão de visitá-la, ela também já foi na sua casa. Sim, sim. A Larissa é um caso emblemático, né? A Larissa e a Lohane, elas entraram para a história da medicina em Goiás. A Larissa chega com a mãe. O doutor Zacarias nem imagina que as duas vieram. Você nutre um carinho especial pela Larissa? Ah, sem dúvida. Primeiro caso, né? Exato. Mas eu não vou falar, não. Acho que quem vai falar é a própria Luciana, que está ali. Que surpresa! Tá bom, Luciana? Tudo bem? Tô bem, eu também. Por que eu falo, nós somos parentes. É. Dá para ficar em pé? Dá. Ah, a Larissa. Larissa já está namorando, andando de bicicleta. Olha que imagem bacana. A gente trouxe a Larissa aqui, doutor Zacarias Calil, trouxe também a Luciana, essas duas guerreiras, essas duas mulheres incríveis, para dizer, não só em nome delas, mas em nome do Estado inteiro, que Deus te dê muitos anos de vida ainda para que você continue fazendo esse trabalho tão bonito. Obrigado, eu acho que é tudo a nossa obrigação como médico, né? A gente que se dispõe a ser médico, cirurgião pediátrico, né? Com esse envolvimento familiar, trabalho de equipe. Ele que fez com que isso tudo acontecesse, graças a Deus, né? É isso aí. E você, Luciana, acompanhou tudo isso de perto, né? Desde o início desse trabalho incrível e ele se tornou uma referência não só no nosso Estado, aqui no país e internacionalmente. É, e seguimos orgulhosos, né? De Goiás ser referência mundial na separação de gêmeos siameses por uma equipe competentíssima em hospital público e sob o comando competentíssimo, doutor Zacarias Calil. Almir já na tela conosco, atualizando agora o boletim médico da Eloá e da Valentina, que foram as últimas siamesas separadas aqui, né, Almir? Até porque, Luciana, boa tarde pra você, boa tarde também aos nossos telespectadores. Esse trabalho continua, né? E como você disse, o exemplo agora que a gente tá vivendo aqui no ECAD, que é o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, é esse caso da Valentina e da Eloá, que estão se recuperando demais essa cirurgia de separação feita pelo doutor Zacarias Calil e pela equipe, né? Muito competente, grande, né? Mais de 50 pessoas que se envolveram em mais essa etapa desse trabalho que Goiás se tornou referência. E as informações sobre a Valentina e isso também sobre a Eloá é de que o final de semana foi um pouco preocupante, viu? A Valentina teve que passar por uma nova cirurgia, a Eloá teve picos de febre e a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora com o doutor Zacarias Calil, que está aqui conosco mais uma vez pra participar do Jornal do Meio Dia. São intercorrências que infelizmente, continuam infelizmente em relação à Valentina, né, doutor? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos, Luciana, Lucídio. É, realmente é muito tenso, né, uns procedimentos pós-operatório no qual a gente tem que estar atento minuto a minuto. Então são intercorrências assim que, de emergência. Que cirurgia foi essa que a Valentina teve que fazer no final de semana, no sábado? Ela apresentou uma obstrução intestinal no qual a musculatura lateral dela aqui abriu um pouquinho e o intestino entrou ali e prendeu. Então nós detectamos imediatamente pela coloração da sonda e operamos ela no final da tarde e está tudo bem. Feito isso, como é que ela está hoje? Não, ela está bem. Agora nós estamos preocupados um pouco do ponto de vista neurológico, né, que ela está sendo acompanhada pelos nossos colegas neurologistas fazendo exame e pela equipe de UTI pediátrica. O senhor estava me dizendo aqui antes da gente entrar ao vivo que na quarta elas ou pelo menos a Eloá vão passar por uma nova cirurgia? Que cirurgia é essa? Na quarta-feira agora nós vamos já rever o curativo sobre anestesia, né, e também com a cirurgia plástica entrar e ver se tenta fechar mais um pouco assim da pele que ficou aberta ali naquele local, né, então com isso, apesar de elas estarem com a tela, é um procedimento de rotina da própria equipe de cirurgia plástica. No caso da Valentina vai depender dessa evolução dela, né? Exatamente, hoje ela já melhorou bem, né, após você ter corrigido a obstrução, o intestino dela já funcionou, a sonda drenando menos, então vai depender agora da pediatria. Doutora, eu vou conversar também com a doutora Vivian Rabelo, que é a chefe da UTI aqui do ECAD, que está acompanhando 24 horas as duas irmãzinhas na UTI, doutora, é uma vigilância realmente constante, né, porque o quadro também é muito delicado, né? Sim, sim, nossa equipe está aqui 24 horas acompanhando o quadro das duas, a Eloá tem evoluído muito bem, mas a Valentina teve essas intercorrências, mas que a equipe prontamente já conseguiu reverter, né, nossa preocupação dela agora é com o quadro neurológico, o controle das crises convulsivas, e depois que a gente conseguir controlar essas crises convulsivas, a expectativa é que ela possa ser estubada igual a irmã Eloá. E está caminhando dentro do previsto, depois dessa intercorrência aí que foi necessária até uma nova cirurgia? Sim, sim, está tudo dentro do previsto. Mesmo se ela estivesse estubada, ia para o centro cirúrgico sem problema nenhum. Muito obrigado, doutora, pela sua participação também, ao doutor Zacarias. E é isso, a gente continua também nessa vigilância, né, Luciana? Acompanhando o pari-passo e cada vez mais nessa torcida, para que as duas se recuperem e saiam daqui muito bem, como a gente já mostrou nessa reportagem e outros exemplos de que se separaram e estão bem. Eu volto com você. É um dia de cada vez e com muito otimismo para que tudo corra bem e que Deus abençoe a recuperação dessas meninas. E aí Obrigado.